Bom dia! Bom dia! Bom dia! Filha do Carrapato! Já cá temos que já cá chegamos! Você tem que te ajudar aí, Edu? Esse menino ele tá aprendendo a andar de barco, tá? Tá aprendendo, hein? Tá aprendendo! Nós resolvemos ensinar ele hoje aqui Ele andar de barco E tirar a carteira, né? Uhum Lá vem nosso barco Um 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 E Um Uh Tchau.